A décima Feira Internacional do Livro, que encerrou neste último domingo, dia 14, na Praça do Mitre, foi um sucesso e bateu recorde de público. Segundo a organização, cerca de 90 mil pessoas passaram pela feira durante esses 10 dias, recheados de atrações. Foram 12 horas diárias de programação para todas as idades. O professor de Física Emanuel mostrou alguns experimentos aos visitantes que passaram pelo evento. Avalio como muito bom, porque a ideia da feira é despertar a curiosidade nas crianças, jovens e adultos, para que não só leiam, mas para que abram, cresçam o seu universo. Esse universo é aumentado através da leitura, sim, mas ele também é aumentado através da interação, através de experimentos, através de teatros, palestras e workshops. Não tem quem resistissem aos livros. Milhares deles estavam ali esperando para serem lidos. Algumas pessoas apenas olhavam, outras timidamente abriam e folhavam páginas. É o encantamento de várias histórias. Nós identificamos que os adolescentes, os pré-adolescentes e as crianças têm paixão pela leitura. Eles vêm, eles devoram o livro, olham o livro como se fosse algo para comer. Isso é muito bom. Então a gente está tendo uma nova expectativa, uma nova formação de leitores. Então a feira veio para brilhantar e para confirmar os dados que nós já tínhamos anteriormente. Os jovens estão se interessando cada vez mais pela leitura, mas nesta edição o interesse pelas crianças foi maior. Elas estavam curiosas por belas histórias. E os pequenos e os adolescentes, eles amam. Eles leiam, se eles puderem, eles sentam aqui e vão lendo o livro aqui mesmo. E os pequenos e os pequenos e os pequenos e os pequenos. E os pequenos e os pequenos.